E aí galera, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que acompanham o canal Bora Brasil. Pra quem não me conhece, meu nome é Francisco, aquela dali é a Larica, esse daqui é o Barãozinho, né? E essa aqui é a mocinha, não fica sossegada, sempre tá aí correndo, graças a Deus, esbanjando saúde. Então, gente, hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês um pouquinho a respeito sobre o tema que eu falei que eu ia trazer aqui no canal e não trouxe, né? Que era sobre a respeito de como separar briga de cães sem triscar no cachorro, né? E essa dica também serve para soltar a mordida, né? Caso o cachorro morda alguém, ajuda também a soltar a mordida, ajuda a separar a briga de cães, ajuda também a questão mesmo de você estar andando de bicicleta na rua e os cachorros juntas pra poder te morder, dá pra você afastar os cães também sem jogar pedra, sem chutar, igual muitos fazem, né? E esse é o lado bacana dessas dicas, né? De estar usando quando é necessário, certo? E usando aí também para o bem, ok? Porque se você, por exemplo, é um ciclista, passa em algum lugar na roça, por exemplo, uma trilha onde tem cães valentes ali que estão olhando a propriedade, ele escapa e corre atrás de um ciclista e o cara não dá conta de sair fora, o cachorro pode até mesmo pegar o ciclista, não é mesmo? Então, essas dicas servem para poder afastar os cães e evitar aí que você acabe sendo mordido, beleza? É um aparelhinho ultrassônico, né? Que encontra facilmente na internet. Isso daí já está há bastante tempo no mercado. A gente usa uma aqui, que fica ali, ó, que a gente já instalou ali, mas não deu certo, então a gente mudou e colocou aqui. Agora mesmo nem está ligado nem nada, já guardei, tem mesmo que aqui está chovendo muito aqui, né? Então eu guardei, por quê? Só usa na hora que é necessário. E quando é a hora necessária? Quando os cães estão latindo muito, sem necessidade de estar latindo, né? Vamos supor que tem um cachorro ali, ó, latindo os cães, certo? E os cães daqui começam a latir, fica os cachorros da rua latindo e fica aquele barulho todo, incomoda o vizinho, né? Tem lugar aí mesmo que pode até dar problema, porque é muito barulho. Então a gente usa aqui de vez em quando para estar controlando os cães. Então eles entendem o quê? Quando chega ali perto, os cachorros lá de fora chegam ali perto e latem, o que que acontece? Ativa o sistema, faz um barulho e ele sai do portão. Bom, pronto, olha lá, ó, o problema do cachorro ficar latindo na porta, certo? Aqui está o aparelhinho. Vou ligar aqui e fica observando. Olha só. Está vendo que eles estão voltando? Já saíram de perto do portão. E o outro cachorro que estava lá também já saiu, ó. Resolveu o problema. Na hora que ativou, a luzinha ali ficou... Quando ativa, corta o som. Olha lá, não ficou ninguém perto do portão, ó. Todo mundo saiu. Vem para cá. Canil. Canil, vai. Ô, Miuxa. Miuxa. Ô, Miuxa. Isso é isso aqui. Viram aí? Para isso que serve, está vendo? Olha lá, o cachorro começou a latir. Falando aqui perto aqui, falei um pouco alto. Falei um pouco alto aqui perto. Latiu. Viu aí como funciona? Os cachorros chegam no portão, começou a latir. Os daqui também foram para lá. Começaram a latir. Eu liguei ali, ativou. Os cachorros pegam e saíram de perto do portão. E o dali também saiu. Foi para lá, né? Saiu aqui do portão. Agora eu vou fazer o quê? Vou ali e desligo. E pronto. Assim os cachorros ficam mais tranquilos. E não ficam latindo muito. Então eles entendem que se os de fora chegarem no portão e ficarem latindo, vão escutar o barulho. Os daqui, se ficarem latindo os cachorros de fora, vão escutar o barulho. Entendeu? Mas quer dizer então que os cachorros nunca vão poder latir? Pode. Pode latir normal. Sem problema. Agora mesmo está sem. Boa parte do tempo também fica desligado. Só que esse daqui é um outro aparelho, né? É um outro aparelho. Esse aqui é para controlar o que a gente está usando aqui. Tá certo? Tem gente que usa esses equipamentos. Opa. Vou mostrar você aqui. Para quem não viu, quem acompanha o canal já viu, né? É esse daqui. Certo? Tem gente que usa essas coisas de um modo negativo. Coloca lá perto do cachorro. Deixa ligado. E sempre que o cachorro latir, ele vai escutar um barulho. Não. Isso aí não é legal fazer isso, não. Isso aí é só para deixar de vez em quando, para estar corrigindo o animal. Apenas para isso, beleza? Depois, quando o cachorro entende que se ele ficar latindo muito, ele vai escutar o barulho. O que é que acontece? Ele vai diminuindo o latido. E esse aparelho que eu estou falando com vocês, que ele é portátil. Tem alguns que funcionam de até 15 metros. Tem uns que funcionam até 20 metros. E eu vi um lá, mas que funciona até 100 metros. Tem gente que infelizmente usa esses equipamentos para um fator ruim. Vamos supor, um cachorro de rua está ali dormindo. Eu vi vídeos aí que o pessoal chega lá e fica apertando para os cães de rua saírem dali. Tipo assim, cara, o cachorro só está dormindo ali. Mas tem gente que usa esse equipamento para isso. É um equipamento que já está há muito tempo no mercado. Muita gente está comprando. Muita gente está fazendo mau uso. Mas, da mesma forma que muita gente faz mau uso, tem como também fazer um bom uso quando é necessário. Como eu estou falando, se tem dois cães brigando, você não sabe separar. Mocinha, não, não pode não. Coqueiro começou a dar coca, agora a cachorra está querendo ir lá arrancar. Para arrancar não. Então, se os cães estão brigando, você não sabe separar. Ou é uma pessoa de idade, por exemplo, não aguenta separar. Então, o que acontece, gente? Vai lá, pega o aparelho, né? E chega próximo e aperta. Porque aí o cachorro vai caçar seu rumo, ele vai sair de pé. Então, tem muita chance dos cães parar de brigar sem mesmo você precisar pegar nos animais. Aí, está vendo? Cachorvado. Sem precisar pegar nos animais. Porque tem gente que, infelizmente, não consegue separar mesmo. Não consegue. Aí vai tentando separar, tentando separar, tentando separar. Quando assusta, um cachorro já matou o outro. Então, a gente tem que ficar com muito cuidado em respeito a isso. Mas, alertando. Quem tem isso em casa, esse repelente ultrassônico. Toma cuidado. Para criança não pegar. Porque tem muita criança malina. Tem muita gente que tem. Aí, criança pega e fica brincando. Não deixa ficar brincando, porque não é brinquedo. Tá bom? E se é para usar quando realmente for necessário. Olha o meu Deus do céu. Então, é só mesmo num caso que realmente é de urgência. É cachorro que está latindo demais no portão. Você quer tirar os cachorros dali. Certo? É cachorro brigando. Ou então, é a questão do cachorro morde alguém ali que não é para morder. Aí, dá para você também ajudar aí a separar. Certo? Briga de cães na rua. Os cachorros estão brigando na rua. Você não vai entrar ali no meio. Porque, dependendo de você entrar no meio, deve ter problema. Então, dá para você também usar para poder estar separando os cães. Então, fazendo um bom uso é positivo. Agora, fazendo um mau uso é complicado. Tem muitas coisas aí que estão no mercado que se não souber usar, não usar realmente corretamente na hora que é necessário, infelizmente prejudica. Porque está fazendo um mau uso. Agora, usando na hora que realmente é viável, aí já é outro caso. Vamos supor, tem dois pitbull brigando. Tem muita gente que não consegue separar. Ah, tem que usar o breakstick e tal. Beleza, mas não é todo mundo que sabe usar. É todo mundo que tem. Quando é, por exemplo, uma senhora de idade, um senhor de idade, como que vai usar muitas vezes? Tem vezes que não consegue. Então, fica vendo os cachorros brigando, pede ajuda, pede ajuda. Aí o pessoal chega, joga água, dá pauada no cachorro, chuta o cachorro, joga pedra. Então, isso daí não é viável. Então, esse aparelho pode ajudar muito a separar os cães, sem precisar triscar e nem jogar pedra e nem nada no animal. Tá bom? Então, lembrando, quem tem esse aparelho não deixa criança ficar brincando, porque isso não é brinquedo. Beleza, gente? Estão deixando para vocês aqui um pouquinho a respeito disso. Infelizmente, esse aparelho é um aparelho que prejudica muito na segurança dos lares, onde tem cães que fazem proteção. Tem muitos cães aí que, infelizmente, a pessoa entra e aperta aquilo, o cachorro até afasta, infelizmente. Mas aí, é aquela questão. O bom mesmo é treinar o cão bastante e até mesmo usar de vez em quando um pouco mais distante e brincar com o animal. Tentar fazer um treinamento de uma forma que o cachorro, quando ouvir aquilo, ele não vai assustar. O ruim é que aquilo realmente assusta, né, gente? É uma coisa que o cachorro tem que ser muito bom mesmo para poder não assustar, né? Então, é uma questão que, infelizmente, está no mercado há bastante tempo. Usando para o mal vai fazer mal, sim. Agora, usando para separar cães. Evitar que o cachorro fica latindo muito no portão, né? Evitar também que o cão morda alguém ali, que não é para morder e segure. Por exemplo, você não sabe separar. Ou até mesmo o cão te morda. O cão mordeu o seu braço ali e muita gente fica batendo, muita gente fica xingando, gritando, pedindo socorro. E tem gente que vê a pessoa ser mordida. Não chega perto nem a pau. Muitas vezes já chega a querer matar o animal porque tem medo do cachorro soltar aquela pessoa e atacar a outra, né? Então, isso aí acontece muito. Então, com um aparelho desse, for dentro de casa, por exemplo, ou então for na rua e a pessoa está com isso no bolso, se o cachorro mordeu ali, né? Escapou e mordeu alguém, a pessoa vai lá, o dono do cachorro corre lá e aperta, por exemplo. Tem grande possibilidade e chance aí do cão soltar. E isso são dicas alternativas. Se você tem uma alternativa, uma dica melhor, mais viável, comenta aí. Desde já te convida a se inscrever no canal e deixar um like. Tá bom, gente? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Magda não quis brincar, ela foi lá e pegou a madeirinha que estava no chão e escondeu. Eita, mocinha.